O Ministério das Finanças da Guiné-Bissau denuncia o desaparecimento de um aparelho indispensável para a cobrança de receitas. O Ministério responsabiliza os trabalhadores que se encontram em greve. Os sindicatos consideram a ação uma tentativa de denegrir a imagem dos trabalhadores. Uma nota do Gabinete do Ministro das Finanças diz que foi detetado no dia 5 de maio o desaparecimento de um aparelho SWIFT na Direção-Geral de Contribuições e Impostos, concretamente no serviço de grandes empresas. Segundo a nota, o aparelho desapareceu em meio à greve e foi retirado de forma violenta e propositária do local por indivíduos não identificados. Mas, o documento admite, serem alimentos que se aliaram à greve. Nós acabamos de comprar um novo que pode haver, acabamos de montar. Na decorrência do desaparecimento do aparelho, os líderes dos sindicatos da Direção-Geral de Contribuições e Impostos foram chamados ao Ministério do Interior para o interrogatório. Para os grevistas, a ação é uma forma de intimidar e de denegrir a imagem dos trabalhadores em greve. Se o tal episódio que eles estão a argumentar, a dizer que foi onde aconteceu essa soltração do aparelho, foi na segunda-feira, dia 3, como é que passados quase 72 horas é que eles vão se dar conta que não estava o aparelho. Para nós isso não passa de uma montagem. O Ministério das Finanças adianta que os funcionários das Contribuições e Impostos teriam invadido e ameaçado funcionários similares chamados para garantir os serviços mínimos. Atitude que, de acordo com o comunicado, revela uma afronta às leis. No passado recente, já tinha havido uma onda de greve a nível de uma outra direção-geral do Ministério. O Ministro das Finanças, que tem mantido a postura que tem mantido, substituiu colegas que estavam em greve por pessoas reformadas da sua antiga instituição que ele dirigia a nível nacional, a BCA, reformados que estão até hoje, depois de levantar a greve, ainda continuam em funções. E os colegas que estavam em serviço, que depois de saídos da greve, até agora não conseguiram retornar nos seus postos. A greve deverá terminar no dia 18 de maio. O Governo da Guiné-Bissau reitera o apoio na internacionalização da língua portuguesa, junto de diferentes instituições da sub-região. A garantia foi dada pelo chefe da diplomacia guiniense, nas celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que teve lugar no Centro Cultural Brasileiro e que juntou os embaixadores de países da Cplp na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal celebram o Dia Mundial da Língua Portuguesa no Centro Cultural Brasileiro em Bissau. Ocasião para a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau anunciar o compromisso do país na internacionalização da língua portuguesa através das organizações sub-regionais das quais é membro. Enaltecer o compromisso da Guiné-Bissau em contribuir cada vez mais para a internacionalização da língua portuguesa através da promoção de uma política externa com vista à sua adoção nas instâncias sub-regionais das quais fizemos parte, como sendo uma língua oficial e de trabalho nas mais diferentes diversas instituições, assim como órgãos técnicos e de decisão de alto nível político-dipomático, bem como também o ensino português no quadro dos programas de ensino básico, secundário e superior dos Estados-membros da CDAO e da UEMOA. A língua portuguesa é para os países da CPLP um património cuja preservação deve ser encarada como desafio individual e coletivo. Transcendo os cienos, transcendo continentes e cuja preservação nos aporta a projeção do século XXI face aos desafios contemporâneos que comportam uma responsabilidade individual e coletiva de todos os países lusófobos através de uma cooperação reforçada e reanamizada na esteira de uma estratégia ambiciosa e adaptada à realidade política, sociocultural e nutrínseca dos nossos países. O embaixador de Portugal, Nagnebiçal, destacou a necessidade do reforço da língua. A língua portuguesa que falamos vai muito mais além do espaço geográfico e da nacionalidade de cada um de nós. E, para além de ser língua oficial nos países da CPLP, ela é, obviamente, uma língua global. Várias atividades vão marcar as celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa como Conferência sobre Estratégias para a Promoção da Língua Portuguesa. Especializar 50 bolsas de estudo para Portugal é a primeira ação da Fundação Catarina Taborda. O projeto vai desenvolver ações sociais para elevar o nível de qualidade de vida intelectual das mulheres guineenses através da promoção da inserção social e profissional. Mulheres guineenses que trabalham nas áreas de educação, saúde e empreendedorismo vão beneficiar de 50 bolsas de estudo para Portugal, concretamente na cidade de Lisboa, Porto e Coimbra. A ajuda vem da parte da Fundação Catarina Taborda, organização recentemente lançada no país. Vamos a falar de 50 bolsas para o início. Penso que é uma grande conquista, mas pretendemos crescer ainda mais e realizar mais ações, se Deus quiser. A ex-secretária de Estado do Turismo e Artesanato lançou um projeto desafiador no país, uma fundação que carrega o seu próprio nome. Catarina Taborda afirmou que escolheu a estrutura Fundação por considerar ser a maneira mais direta e assertiva para ajudar as mulheres. Achei que fosse uma forma direta de mostrar a minha posição de apoio às mulheres, lutar pelas nossas mulheres e nós vamos intervir na área da educação, da saúde e do empreendedorismo. Portanto, nós acreditamos que uma mulher, quando tem acesso à educação, é capaz de tomar grandes decisões. A Fundação veio trabalhar com os parceiros nacionais e internacionais, mas espera também apoios de outras instituições. Nós temos muita vontade de trabalhar, naturalmente vamos precisar de apoio das instituições e das pessoas. Segundo Catarina Taborda, a Fundação é uma instituição jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que pretende apoiar apenas as mulheres do seu país.